Bom dia, bom dia Iguatú, bom dia a todos da região Centro-Sul, para você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, também do Brasil e do mundo. Bem-vindos a uma nova transmissão ao vivo aqui pelo Iguatú.net, daqui a alguns instantes também na TV Centro-Sul pelo canal 177 da Brisa Net. Uma boa terça-feira para todo mundo, dia 11 de maio. Nesse momento que nós falamos agora ao vivo, chegando por aqui, grande Marlos da Zeny, um abraço Marlos, gerente da Zeny. E nós estamos, nesse momento ao vivo, diretamente da Delegacia Regional de Iguatú, para bater na tela do seu celular, daqui a alguns instantes também bater na tela da sua televisão, para pedir uma ajuda. Uma ajuda importante para que vocês possam ajudar nas buscas por um homem que está desaparecido aqui na cidade de Iguatú. Nós chegamos a poucos instantes aqui na Delegacia Regional de Iguatú, já são agora 10 horas e 39 minutos, e nós recebemos uma informação da Polícia Civil, e essa imagem, tá? É a imagem dessa pessoa que está desaparecida aqui na cidade de Iguatú. Estou esperando só o sinal chegar na televisão, para os assinantes da Brisa Net, para que a gente possa passar todas as informações. E para todo mundo que está chegando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, espero que vocês gostem do novo uniforme nosso, né? O nosso novo uniforme de trabalho aqui do Iguatú.net, da TV Centro-Sul. E eu disse a vocês ontem que eu iria anunciar a nossa emissora de rádio, que estaremos nos próximos dias, se Deus quiser, falando também no rádio. Então, pronto, já estamos na televisão? Já vou fazer aqui o anúncio. Vocês já estão vendo aqui a marca da Rádio Jornal? A Rádio Jornal, ela vai ser a emissora a 98.9 FM. Essa vai ser a emissora que, quando eu estiver com vocês aqui na internet, eu estou ao vivo também, nos próximos dias vai ser assim. Quando eu estiver com você aqui no Iguatú.net, nós estaremos ao vivo também na televisão, na TV Centro-Sul, no canal 77 Brisa Net. E vocês vão passar a me ouvir também nos próximos dias na 98.9 FM, Rádio Jornal. Então, para todo mundo que nos acompanha, coloca isso aí já na sua mente, coloca aí no seu coração. O Alex Santana entrou ao vivo no Iguatú.net? Pronto. Então, eu vou assistir no Iguatú.net, eu vou para a televisão, para a TV Centro-Sul, no canal 177 Brisa Net, e eu vou também para a Rádio Jornal, 98.9 FM. Era um sonho que eu tinha, quem me conhece sabe disso muito bem, de unir as três plataformas de comunicação, internet, televisão e rádio também, e rádio. Então, nós iremos fazer nos próximos dias, nós estamos preparando todo o jornalismo da Rádio Jornal, estará sobre nossa coordenação, e o que eu peço a vocês é que, quem torce por nós, quem nos acompanha, que continue com suas orações, porque é uma força muito grande, pela primeira vez nós estaremos juntos no rádio, na internet e na televisão. Então, eu peço que Deus me dê muita saúde e sabedoria para utilizar essa força, que é falar em três veículos de comunicação ao mesmo tempo, para ajudar quem precisa, para informar sempre com a precisão, trabalhar com a verdade, trabalhar com a ética e com muita responsabilidade. Então, anotem aí, quando perguntarem para você qual é a emissora de rádio que o Alex Santana irá falar, não só eu, mas todos também, da Rádio Jornal, vão estar também no Iguatú.net e na TV Centro-Sul. Vem aí uma nova programação, vem aí um novo trabalho na área de jornalismo, mas com essa nossa marca, sempre preciso, sempre atrás da notícia, e sabendo passar com muita responsabilidade, com muita ética, com muita verdade. 98.9 FM é a minha emissora, é a Rádio Jornal. Vem novidades por aí, aqui é só apresentação, tá bom? Deixa eu mostrar, vem cá, Valdivão, mostra aqui, Valdivão, é o uniforme do Valdivão também aqui, ó. Olha aí o uniforme, olha aí o uniforme. É, rapaz, agradecer aqui a Serigraf, que deu um show, Valdivão também já está todo uniformizado. A equipe, amanhã nós teremos uma reunião, onde vamos dizer para a equipe da Rádio Jornal, todos, todos da Rádio Jornal, eu quero muito, muito que todos compreendam como será o nosso formato de trabalho, agradecer a direção da Rádio Jornal, toda a direção da Rádio Jornal pelo carinho, pela recepção que teve com a minha pessoa, e por entender exatamente aí como será esse novo formato de trabalho, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e vêm novidades por aí, tá bom? 98.9 FM é a rádio que vai estar com o Iguatu.net e a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa.net, tá combinado? Vamos falar dessa pessoa que está desaparecida. Para todo mundo, já estamos na televisão também, né, Valdivão? Ô, minha gente, para todo mundo que é assinante da Brisa.net, que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia também. Vamos bater na sua porta agora, bater na tela do seu celular, bater na tela do seu computador, da sua televisão, pedindo exatamente ajuda para uma família. Há poucos instantes, recebi aqui a informação da Polícia Civil de Iguatu, que uma família fez um boletim de ocorrência. Este senhor, pode ver se está atando certo? Este senhor aqui é o senhor Francisco Pereira de Andrade. O senhor Francisco Pereira de Andrade. O senhor Francisco Pereira de Andrade está desaparecido já há mais de 24 horas. A informação que nos repassaram há poucos instantes, que a família dele esteve aqui, era da região das Barreiras dos Pinheiros. O senhor Francisco Pereira de Andrade é uma pessoa especial, tá certo? É uma pessoa especial. E o que acontece, meus amigos? Ele saiu com a sua bicicleta das Barreiras dos Pinheiros e desapareceu. A família esteve presente aqui há poucos instantes, realizou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil já está com essa imagem, colocando aqui na delegacia. Nós vamos colocar daqui a pouquinho essa imagem na página do iguatu.net. Esperamos que vocês possam compartilhar. Por favor, já compartilhe essa live. E se você ver esse senhor, a senhora aqui está pedindo para olhar aqui, tá certo? Se você ver esse senhor aqui, que é o senhor Francisco Pereira de Andrade, por favor, entre em contato aqui com a Polícia Civil, 3581-0307. 3581-03-0307. Tem um telefone aqui, que é um celular, né? Estou vendo aqui um celular, que é o 98153-2033. 98153-2033. A informação que nos repassaram é que o senhor Francisco, ele já desapareceu, já se não me engano, por umas quatro vezes. E é claro que a família está muito preocupada. Então, é a hora de acionar a rede do bem. É a hora que, se você viu esse senhor, ele desapareceu ontem, na região das Barreiras dos Pinheiros. Se você viu aqui na cidade de Iguatu, liga para o 90 também para a Polícia Militar. Liga aqui para a Polícia Civil, para que possa ajudar nas buscas. Tá certo? Ou então, para o telefone 98153-2033. É o telefone que foi deixado a poucos instantes aqui pela família. Está bastante preocupada, muito nervosa, alguns familiares, para que possa encontrar o mesmo também. Então, vou colocar aqui a imagem, mais uma vez, para que você possa observar. É claro que você vai poder assistir quantas vezes você quiser, daqui a pouco, quando acabar essa transmissão. Tá certo? Então, a gente pede... E, por favor, ajude a encontrar esse senhor. A família está bastante preocupada, a família. Passando por aqui o delegado, doutor Ariel. Doutor Ariel, um bom dia para o senhor. Doutor Marcos Santos já está por aqui também. E qualquer informação, traga aqui para a Polícia Civil, aqui na cidade de Iguatu. Está combinado? O dia está começando. Nós vamos sair daqui para outros locais. Daqui a pouco, vou passar para vocês aqui como está em relação à situação da Covid aqui da cidade de Iguatu. Bastante complicado. Continua muito complicada a questão da Covid na cidade de Iguatu. Daqui a pouco, vou voltar ao vivo de um local, onde vou apresentar para vocês a situação da Covid aqui da cidade de Iguatu. Daqui a pouco, nós iremos também para um outro local, falar em relação à questão das chuvas. Será que tem alerta de chuvas aqui na região? Como estão os nossos açudes? Então, a gente está começando agora, mas é claro que eu quero finalizar, agradecendo a você pelo seu carinho, pela sua atenção, e pedindo, por favor, ajude essa família que fez um boletim de ocorrência aqui, que está nas buscas para encontrar o seu Francisco Pereira de Andrade. Está certo? Então, daqui a pouco, eu volto ao vivo. E para finalizar, novamente, coloca aí no seu coração, coloca aí na sua agenda, no seu celular, na sua casa, avisa o papai e a mamãe na zona rural de toda a nossa região. A Rádio Jornal, ela tem um alcance incrível. Ela alcança toda a região Centro-Sul. Então, para você que é de Cariúz, para você que é de Acopiera, para você que é de Quichelô, de Incó, Piquet Carneiro, Catarina, Vazelégre, toda a região, nos próximos dias, nós estaremos na internet, no iguatu.net, na TV Centro-Sul, pelo canal 177 Brinzanete, e também na Rádio Jornal 98.9 FM. Está combinado? Avisa para todo mundo. Vamos lá, Valdeirão, vamos saindo. Vamos saindo aqui agora. Para todo mundo que está na televisão, um bom dia, daqui a pouco eu volto ao vivo, diretamente em dois locais. Vocês vão entender, dois locais. Um é falando sobre a Covid, e um falando sobre a questão das chuvas, das águas aqui da região. Muita água chegando ainda. Daqui a pouco vocês vão compreender. Está certo? Para todo mundo que está na televisão, assinante da Brinzanete, o nosso bom dia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E para você que está no Iguatu.net, que continua conosco, curta, compartilha, ajuda aí essa família, vai compartilhando, marcando os amigos. Quem souber de alguma informação aqui, entre em contato com a Polícia Civil, 35810307, ou então, através do 190, com a Polícia Militar, porque está todo mundo aqui, na expectativa de ajudar essa família, que está nas buscas pelo senhor Francisco Períba de Andrade. Pronto, Valdivar? Vamos para a rua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma boa terça-feira para todo mundo. Aqui é o Iguatu.net, aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 e Brinzanete. Aqui também é Rádio Jornal, 98.9 FM. Sempre Juntos, para que você tenha informação precisa, com respeito, para ajudar a formar a sua opinião. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço.